E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Resident Evil 4 Remake meu povo O vídeo de hoje é pra você que quer saber como tá pegando aqui 100% no estande de tiro das provas 2A, 2B e 2C Meus queridos, isso mesmo, tá mostrando pra vocês aí completinho daquele jeito E já falando pra você meu amigo, minha amiga que tá chegando através dos shorts Clica aí no comentário fixado pra ficar por dentro do vídeo completo em HD E já peço também a você meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito aí no canal Aperta o botãozinho vermelho do inscrito que tá aqui embaixo Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante pro nosso trabalho É muito importante para o nosso crescimento, queridos Assim como importantíssimo também é o teu comentário Já manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou Assim como suas dúvidas e sugestões Pois através do feedback de vocês a gente melhora nossos vídeos aí a cada dia Então bora que bora que a gente vai começar aqui pela prova 2A 3, 2, 1, comece! Reborde aí, vamos lá! Você é um artista, cara! Foi incrível! Continuí assim! Porra, é sério? E a hora do bônus competir! Olha só tudo isso! Agora sou chato! Belíssimo tiro! Trilha! Ah, que beleza! Agora, fim de jogo! Pegamos aqui a 2A Não acredito! Foi fenomenal! Agora nós vamos pegar aqui a 2B 3, 2, 1, comece! Toma de triplo! Belíssimo tiro! Ah, que beleza! Recarrega! Inacreditável! Toma de triplo! E pegamos aqui o 2B, queridinhos! Agora vamos fazer aqui o 2C 3, 2, 1, comece! Reborde aí, vamos lá! Comece! É isso aí! Toma de triplo! Foi incrível! Recarrega! Muito bom! Toma de triplo! Muito bom! Perdeu, tira! É isso aí! É isso aí! É o festival de bala! Atira tudo o que você tem! Leu, atira! Sápido! E pegamos aí o 2C, queridinhos! E espero que o vídeo tenha lhes ajudado, meus queridos! Já manda aí teu like, tua inscrição e o teu compartilhamento, assim como também o teu comentário! Fala aí se o vídeo lhes ajudou! Manda tuas dúvidas, manda tuas sugestões! Se gostou do nosso Tramari, quiser nos apoiar também! Manda aí um pix de qualquer valor para o nosso QR Code, está aqui no cantinho da tela! Assim como também tem link na descrição do vídeo! Certo família? Ficando por aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos! Tamo junto, que é nóis!